O que você tá fazendo? Eu tô dando deslike no vídeo do Marilhava J22, do Miguel comentando pra ele ficar triste e não postar mais vídeo Isso não é errado e tal? Ai, não vai perceber. Quem tá falando isso em meus vídeos? Ai, poxa! Me responda, ai, poxa! Me responda, quem é que tá falando isso em meus vídeos? Não, não, não faz isso Deixa eu te mostrar a lição aqui, ó Nunca dê deslike nem comente pra ficar triste e não postar mais vídeo Seu idiota, e não comenta no Marilhava J22 as mesmas coisas que você comentou e não dá deslike, seu desgraçado e não dá deslike no meu canal